Hoje, o Globo de Ouro anunciou os indicados da cerimônia de 2024. Em sua 81ª edição, o evento ganha duas novas categorias, Melhor Comédia e Stand-Up e Conquista Cinematográfica e de Bilheteria. Oi, eu sou João Guilherme Lacerda. E eu sou a Gabriela Azevedo. Fica por aqui para conferir os detalhes da cerimônia que abre a temporada de premiações após greves em Hollywood. O Globo de Ouro é uma premiação que contempla o cinema e a TV. Em 2024, ele acontece em 7 de janeiro e conta com 29 categorias, duas a mais do que no ano anterior. Agora, o evento tem prêmios para Conquistas Cinematográficas e de Bilheteria, que irá premiar os melhores filmes dentre os maiores sucessos de bilheterias do ano e a premiação de Melhor Performance de Comédia e Stand-Up, para especiais de humor, com mais de 30 minutos disponíveis na TV ou em plataformas de streaming. O filme Barbie e a série Succession tem nove indicações cada, sendo as produções mais indicadas. Em seguida, temos o filme Oppenheimer, Assassino da Lua das Flores e Pobres Criaturas. Este ano, a premiação volta à TV e será transmitida pela CBS. Porém, ainda não há informações sobre os apresentadores desta edição. Segundo a CNN, humoristas como Chris Rock, Ali Wong e Will Warnett teriam rejeitado os convites para apresentar a cerimônia. Outra mudança é que o evento foi vendido pela Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood, responsável pela realização da premiação desde a primeira edição, em 1944. Desde 2021, o Globo de Ouro tem sido muito criticado após uma reportagem do Los Angeles Times afirmar que não havia jurados negros entre os 87 membros. O ex-presidente da associação, Philip Burke, foi demitido após compartilhar por e-mail um artigo que se referia ao Black Lives Matter como um movimento de ódio racista. Em 2022, a cerimônia sofreu um boicote e ficou sem a transmissão e sem celebridades. Tom Cruise, uma das personalidades que aderiram ao boicote, devolveu as três estatuetas que recebeu na carreira. Com a crise, a Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood vendeu os direitos do Globo de Ouro para as produtoras Dick Clark Productions e Eldridge. A edição de 2024 já acontece sob a nova administração, mas segue as regras criadas pela Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood. Os novos donos buscam transformar o Globo de Ouro em uma premiação mais comercial. 310 jornalistas de 76 países, incluindo os 95 membros fixos da entidade, irão votar na premiação e o Brasil conta com 21 votantes. Com a mudança, o Globo de Ouro se torna a premiação com um corpo de votantes mais diverso, composto por 26,3% de latinos, 13,3% de asiáticos, 11% de negros e 9% de pessoas oriundas do Oriente Médio. Apesar das polêmicas e mesmo não tendo a mesma dinâmica e jurados, o Globo de Ouro ainda é considerado, por muitos, uma prévia do que pode acontecer no Oscar. E você, vai acompanhar a premiação? Deixe aqui nos comentários o seu indicado favorito.